E aí, manos! Tranquilos? Eu sou o GQ, estou aqui de volta, rapaziada, trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, meus parceiros, dessa vez aqui no Binning Drive. Se você curte o canal, se gosta da série, já deixa o like aí e se você não é inscrito, já se inscreva agora, meu parceiro. Rapaziada, mais um episódio aqui da nossa série Acelerando no Máximo na Ladeira, tá? Dessa vez aqui, novamente, vamos adicionar tráfego no desafio, galera. Com isso, trouxe novos veículos também. Se liga só, tiozão, nessa BMW M5 aqui, galera, essa daqui que é uma BMW mais antiga, né? Só que eu tô desconfiando desse carro, rapaziada, que eu tô achando que foi feito aí no chassi de Corsa, mano. Eu tô achando que esse carro é pirata, ó. Já começa por essas rodas coquinhas aqui, ó. Ó, é aquelas rodas de Corsa, tio. E se liga só no motor, mano. Olha que carro xoxo, mano. Nem de perto, nem de longe, nem de perto, nem de... Mano, é uma BMW isso daqui, ó. Eu acho que é aquele câmbio lá, galera, que meio que simula lá uma infinidade de marchas, tá? Acho que é o câmbio CVT, né, ó. Meu, o carro não tem marcha. E tá 300 por hora. Ó, pelo menos o carro tem estabilidade, né, ó. Beleza. Por enquanto nenhum carro nos atrapalhou. Ô, beleza. Tinha que ser, né? Calma que dá pra recuperar. Vamos lá, fi, é só administrar agora, ó. Estamos a um passo do final. Tem cara na contramão. Beleza, mano. Vamos lá, vamos lá. E aqui, rapaziada, eu evito frear, tá ligado? Pode frear? Pode. Mas é bom evitar, ó. Opa. Só finalizar, jequezão. Só finalizar, mano. O que é isso, tiozão? Poucas ideias, mano. Pra quem não sabe, ó, o desafio... Desce todo esse morrão sem frear. Atravessou a linha branca, o carro ganhou, tiozão. Primeiro carro, rapaziada. BMW M5 Pirata. Passou, tiozão. É. Aí o que que acontece, né? Eu pensei comigo. Não. Vou pegar um carro exótico aqui, né? Vou dar umas aceleradas quentes. E o carro tem quatro portas, mano. Olha isso, velho. 350Z, rapaziada. Com quatro portas, mano. Cê é louco? É novo modelo, tio. Pique passarinho aí, ó. Ó, barulhinho agradável. Ô, ô. Deixa ele cortar, ó. Sexta marcha. 250, ó. Só desviar, fi. Pé na embreagem pro carro pegar mais embalo, ó. Vou evitar de estourar esse motor aqui, mano. Ei, tá o maluco rampando ali. Poucas. Bomboso. Nossa, tirei um fino. Boa. Pô, fi. Ô, louco, tiozão. Só administrar, rapaziada. Cuidado que a gente ainda não terminou, ó. Pode ser que tenha alguma surpresa aí no caminho, fi. E o negócio aqui é o quê? Poucas ideias, né, mano? Não tem como, tiozão. 350Z aí. Passou a linha branca ali a 280 por hora, fi. Não tem condição, mano. E aqui, galera, ó. Eu encontrei esse carro aqui, mano, que particularmente eu nunca... Nunca ouvi falar, tá ligado? Que é esse Toyota Avensis aqui, ó. Avensis. Não sei como se pronuncia, ó. Só que, mano, o carro parece bastante, tipo, à frente de um Passat, né, mano? Aqueles antigos lá, ó. Vamos ver se o carro é bom, ó. Interior. Caramelo, tipo... Ô! Banco caramelo aí, maluco. Cê é louco, mano. Vamos lá, vamos lá, ó. Por enquanto, tá tudo ótimo. O carro é um barco, né, fi, ó? Que barco é esse, mano? O carro é muito grande, mano. Beleza. Quase estourei o motor ainda, ó. Ah, não, fi. Sai da rampa, sai da rampa. Meu Deus. Nossa senhora. Meu Deus. Vai, tio. Vai achando aí que a gente não ia trazer carro antigo, ó. Alfa Romeo, rapaziada. O que é o nome desse carro, mano, ó? Tem aqui o trevo da sorte aí, ó. Esse daqui é o Alfa Romeo Zagato, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Alfa Romeo Zagato T3Z, mano. Barulhinho agradável, ó. Ah, não tem primeira pessoa nele, mano. Ó, o bicho é rápido, hein. Ah, o carro é inestável, mano. Olha isso. Nele. Ah, na moral, velho. O carro ficou puxando para os lados, mano. Eu não sei o que aconteceu, mano. Já era, fi. Pelo amor de Deus. Só carroça véia, hein, rapaziada. Partiu, rapaziada. Próximo carro aqui, ó. Um carro de família, tiozão. Nada mais, nada menos do que um Volvo aí, meu parceiro. Ó, carro para você passear, ir para a praia, tá ligado, ó. Negócio louco, né, mano. Vamos ver se ele é bom, hein. Suspensão aqui. É alta até, ó. Os carros aqui que tem a suspensão mais alta, normalmente, eles se dão muito bem. Vamos ver esse daqui. Sentindo que o carro está puxando um pouco, tá ligado. Escapamento está só no trimelique ali, ó. Eita, pega. Ele corre, hein. Ah, ele quer empinar, mano. Não tem como, véi. É, rapaziada. O problema, mano, é que a 300 por hora, fi, eu tive que desviar do carro ali embaixo, mano, ó. Que lá me custou a descida, véi. Porque foi bem em cima. O cara estava ali, eu estava a 300 por hora. O carro não queria virar, mano. Beleza, né, mano. Partiu, então, rapaziada. Subaru, empresa, fi. Se liga só, maluco. Vamos ver se vai dar certo, hein, ó. Estou confiando no carro, hein. Coloquei aqui no modo esporte, ó. A marcha fica, a troca fica um pouco mais inteligente. Não fica nada, mano. O carro está trocando com 5 mil rotação, véi. Meu Deus do céu. Esse modo esporte aí está quebrado, mano. Vou colocar no automático normal mesmo. Vamos lá, galera, ó. Vai dar, hein, fi. Esse carro aqui é certeza que passa, mano. Não tem como, véi. Parece que ele cai em pi... Ah, não, véi. Nossa, mano. Ficou só o biquinho do carro ali, tio. Pressionou, minha roda saiu, mano. Ah, beleza. Ai! Ai! Vai que dá, vai que dá, filhão. Ih, maluco. Escapou o cabo do acelerador aqui, ó. O carro está acelerando liso, galera. Beleza. É isso, rapaziada. Demorou, mas eu trouxe, mano. O carro mais pedido até hoje na brincadeira, fi. Satsuma, galera. Do My Summer Car, mano. Satsuma do My Summer Car era o mais pedido até hoje, mano. Deixa eu ver se dá para fazer um borrachão. Ih, não foi, não. Só vai. Deixa eu arrumar o carro aqui, né, mano. Eu não sei se esse aqui está regulado ou não, ó. Beleza. Primeira marcha, 90 por hora, mano. Segunda, 150. Esse aqui está alongado mesmo, hein. Terceira marcha. 240, mano. Meu Deus, véi. Ele tem que ter só quatro marchas, fi. Tem cinco, mano. Meu Deus. Não, Satsuma. Calma, filho. Calma. O carro mais esperado do ano aí não se serve muito bem, mano. Para finalizar, rapaziada, carrinho de três rodas aqui, ó. Tem as rodinhas do lado ali para não deixar o bichinho tombar, ó. Tá ligado? É tipo quando você está aprendendo a andar de bicicleta, mano. Saca? Nossa. Eu acho que não vai passar nem a cachoeira aqui, mano. Não, vai sim, vai sim. A cachoeira não é necessária muita velocidade, ó. Ó lá. Só que o negócio... Ó lá, ó. Ó, ó. Ó lá. Vai que dá, filhão. Vai que dá, mano. Não, 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 não. Meu Deus. Você é louco, tiozão. Com isso, rapaziada, me despeço de vocês aí, tiozão. Se vocês quiserem mais vídeos aqui de Bini de Drive, comente aí que eu continuo trazendo para vocês. Pode pá. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. 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 Tchau.